Aí você sai da Fazenda e volta para o SBT. Exato. Depois de um ano. Depois de um ano. E a Fazenda te abriu portas, né? Isso. Foi muito bom ter portas. Parecia que você tava programando tudo isso na tua cabeça, né? De falar, eu vou entrar no reality, vou voltar pra televisão e quero voltar. Você pensou positivo e conseguiu. E o Silvio te chamou pra você fazer parte da época do Fofocando, que depois se tornou Fofocalizando. Isso. E você entrou apresentando o programa e as pessoas começaram a matar a saudade. de uma área apresentadora. Mas você causou bastante também isso. Olha, tem uma pessoa que eu tenho certeza que você admira muito. E que foi lá quando eu estava, eu tava com ovelha, lembra? Que eu fiz xixi na grama. Sim. E eu com a Minerato, uma figurinha que eu... Ana Paula. É, Ana Paula Minerato. E eu sei que... A Nani People. Nani, eu amo a Nani. Nani é impressionante. A Nani. A Nani. A Nani. A Nani. A Nani. A Nani. É isso mesmo, sou fã da Nani. Eu sou fã, viu? Das suas amigas. A Silvete Montila. A Silvete... A Silvete Montila também. Amo a Silvete. Louca pra entrevistar a Silvete Montila, gente. Vou deixar ela só arrumar um espacinho na gente. Mas também tem umas encardidas, vamos combinar, né? Sempre tem encardidas na nossa vida. Sempre tem, tudo no teu lugar. Então, ponto, né, Lisa? Leve e solta, literalmente. Aí, eu sei que a Nani falou pra mim, Mara, você tá se reinventando. Essa palavra ficou na minha cabeça. E eu tenho me reinventado. É. E tem reinventado. E mesmo com tantas polêmicas, você conseguiu se reinventar. Não me acho polêmica. Eu falo agora no seguinte. Sim, não, mas eu tenho esse rótulo mesmo, porque eu sou autêntica.